No colchão faz gostoso Vida eu falo mal, mas não te largo, seu puto cachorro safado Eu falo mal e sento, eu falo mal e quico, eu não largo meu cachorro, meu malvado favorito Eu falo mal e sento, eu falo mal e quico, eu não largo meu cachorro, meu malvado favorito É Ludmilla e MF, MF Ludmilla no Rio de Janeiro No colchão faz gostoso, fora dele faz raiva, fala mal de mim E depois que é graça, e é sempre assim, tá fazendo mó drama, faz sacanagem Depois que sai da minha cama Vou me chamar e vai no mundo, pra todo mundo Se tem coragem, vem falar na minha cara, para desse jogo sujo É só insulto, dormi de fama e para na minha cama Vida eu falo mal, mas não te largo, seu puto cachorro safado Vida eu falo mal, mas não te largo, seu puto cachorro safado Vida fala mal e tome papo, seu puto cachorro safado Eu falo mal e sento, eu falo mal e quico, eu não largo meu cachorro, meu malvado favorito Eu falo mal e sento, falo mal e quico, eu não largo meu cachorro, meu malvado favorito Com a Deus Fernandes Ludmilla Estamos juntinhos aqui no Rio de Janeiro, nessa tarde maravilhosa Vamos que vamos No pagodinho No pagodinho Faz barulho pra Ludmilla Aê